Música Chego aqui outro óleo de distante com o Senhor Que veio lá dos altos céus salvar o pecador Foi na cruz, foi na cruz Vem que eu vi, percebi Meu pecado que caiu em Jesus E Jesus foi em pão Vem a nossa fé Que me faz o campeão Vem que você senta fora em sua luz O imenso amor Do meu Senhor Jamais com o meu bebê O sangue Que cresceu O ala azul Peito Eu encontrei Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Vem que eu vi, percebi Meu pecado que caiu em Jesus Em Jesus Que prazer Que prazer Simpanei Que prazer Simpanei Que prazer Simpanei Amém.